Agora que o ano virou, chegou a hora do recomeço. O melhor ano da sua vida começa e começa agora. Este é o momento de olhar para frente. Saiba que você sonha em ser aprovado no exame de ordem? Afinal, quem é que não sonha, não é verdade? Este será o seu momento, um 2021 repleto de oportunidades bem diante de você. Este será o seu ano e junto com a gente. Precisamos de alguns minutos com você para te esclarecer a grande oportunidade que vai fazer o seu 2021 ser o melhor ano da sua vida. Eu e todos os professores do Estratégia OAB queremos fazer um pacto com você. Estamos nos comprometendo a estar ao seu lado e ao seu lado até a aprovação na OAB. Nosso pacto é com você e com o sorriso que queremos ver no seu rosto. E claro, para que você possa falar para as pessoas que você tanto ama. Eu consegui. 2021, eu fui um aprovado na OAB. E você pode me questionar, o que é estar ao meu lado, Priscila, até a aprovação? Pois eu te digo, estar ao seu lado até a aprovação é garantir que você tenha acesso a todos os cursos da OAB totalmente atualizados a cada exame. E detalhe, sem pagar um centavo a mais por isso e até conquistar a sua aprovação. Estar ao seu lado até a aprovação é te proporcionar correções de segunda fase em todos os exames que prestar, independentemente de quantidade e, de novo, sem pagar nada a mais por isso. O momento de prestar o exame de ordem é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Afinal, o bacharel de Direito sempre tem essa insegurança, como será o meu exame de ordem? E é a ocasião que todo o seu esforço e dedicação durante esses cinco anos de universidade será testado agora. Por isso, nós estaremos juntos com vocês para conquistar a tão sonhada vermelhinha. Estaremos a cada passo dessa jornada e só soltaremos a sua mão quando o seu nome aparecer na lista de aprovados. A assinatura com Estratégia OAB até a aprovação é muito mais do que um curso. É a garantia de que em nenhum momento você estará desamparado durante essa longa caminhada de primeira e segunda fase. Nós preparamos tudo o que você precisa para o seu estudo. Seja completo e, mais do que isso, queremos que o seu estudo seja tranquilo e com a certeza de que terá professores atualizados, professores que lhe ensinarão todo o conteúdo da forma adequada para que você possa estudar e garantir a sua aprovação. Caso você não conheça as nossas videoaulas e está chegando agora, saiba que nós temos uma metodologia diferenciada e que eu quero lhe apresentar. As nossas videoaulas são sempre gravadas a cada exame pelos nossos professores, o que permite que você tenha a certeza de que todo o conteúdo está de acordo com o seu edital. Além disso, temos videoaulas de questões, de jurisprudência e aquela revisão final que todo mundo sempre espera. Ou seja, você terá certeza de que todo o conteúdo estará atualizado e pronto para garantir o seu sucesso. Agora, em 2021, já iniciamos as nossas gravações para o 32º exame. E se você acessar agora a nossa plataforma, você vai ver que temos mais de 150 horas gravadas há menos de um mês para que você já possa estudar. E, além disso, nos comprometemos a entregar para vocês mais de 450 horas líquidas de conteúdos inéditos. E isso tudo concluído, duas semanas antes da sua prova, para garantir aquela revisão que faremos juntos com vocês. E tem mais! Para que a sua preparação seja completa e de verdade, cada uma das videoaulas é acompanhada daquele nosso famoso PDF do nosso livro digital. E que dispensa qualquer outro material complementar. Sabe por que o Estratégia é hoje um dos cursos preparatórios que mais aprova na OAB? Porque nós temos uma equipe de professores inteiramente dedicada ao exame de ordem. Além disso, nós não reaproveitamos qualquer material. Pelo contrário, nossos livros digitais são verdadeiros manuais voltados para a prova da OAB. Não há uma linha sequer que não tenha sido escrita pela gente. Sempre pensando na sua aprovação, pensando em como a FGV pode te cobrar aquela matéria que você, às vezes, tem uma grande dificuldade. Mas nós sabemos que você merece e precisa de muito mais. E, por isso, nós não vamos apenas ministrar o conteúdo trazido no edital. Não, não. Nós vamos te apresentar as melhores estratégias para a sua aprovação. Cada detalhe para que você tenha sempre a certeza de que o seu sucesso é o nosso único objetivo. Com relação às revisões, temos os mapas mentais elaborados sobre medida para você e de cada matéria. E se você preferir uma revisão mais textual, não tem problema. Nós pensamos em tudo para você. Nasceu assim o nosso livrão digital para cada uma das matérias. Uma síntese de todo o conteúdo importante para você. E é claro que você precisa treinar. O nosso assinante é o aluno que mais treina perante a prova da OAB. Oferecemos quinzenalmente simulados inéditos, tanto para a primeira fase como para a segunda fase do exame de ordem. Quanto aos simulados de segunda fase, vamos te surpreender. A cada nova prova que você prestar, você terá direito a três correções individualizadas e feito pelo professor. Isso mesmo, nós vamos corrigir a sua peça e apontar cada detalhe em que você pode melhorar. Mas mesmo diante de tudo isso, sentimos que você merecia ainda mais. E por isso, convidamos novos professores para integrar a equipe do Estratégia OAB. Surgiram assim os cursos exclusivos, em que os professores Pedro Lenz, Anestor Távora, Cristiano Sobral, entre outros, passaram a integrar a nossa equipe para administrar temas selecionados e específicos para a OAB. Desta forma, com essas videoaulas de aprofundamento, garantimos que você esteja preparado para qualquer nível de questão exigida pela banca. Ah, e ainda os cursos de reta final. Trinta dias antes da prova, você receberá novas videoaulas para passar por toda a matéria antes da prova. Lembre-se, são 17 disciplinas e que nós vamos revisar juntos com vocês e garantir o seu sucesso. Sem falar ainda do nosso famoso VADMECON digital, contendo apenas a legislação que efetivamente cai na sua prova. Além disso, temos as monitorias com transmissões exclusivas e diárias com os nossos professores. Ah, e também devemos lembrar você sobre a famosa trilha estratégica, aquela que te traça o roteiro de estudo e você sabe exatamente o que deve estudar a cada dia até a sua prova. A trilha estratégica é hoje um dos grandes destaques do Estratégia OAB. Nossos professores preparam uma verdadeira rota para a sua aprovação, cumprindo tarefas semanais cuidadosamente explicadas. Você vai ser direcionado para estudar todo o conteúdo cobrado no exame de ordem. Pode apostar, você vai se surpreender em como a sua preparação estará totalmente organizada e um processo que será tranquilo. Sabe aquele sufoco que você já passou? Agora não correrá esse risco. E sobre a segunda fase da OAB? Bom, a assinatura do Estratégia OAB até a aprovação vai com você até o fim. Repito, isso nada mais é do que ter um acompanhamento dos nossos cursos, tanto em primeira como em segunda fase. E isso vai ser amparado por videoaulas, livros digitais, mapas mentais, simulados, cursos de reta final, vadimé com o digital. Tudo isso em aulas e materiais elaborados especificadamente para a sua segunda fase. E querendo que você tenha um contato mais próximo com a gente, criamos as famosas salas VIPs, especialmente para organizar, para que você possa tirar as suas dúvidas, bater um papo com a gente e, claro, otimizar a sua preparação e os seus estudos. Você nunca estará sozinho nessa caminhada. Eu sei, você está pensando agora, nossa, eles pensaram em tudo mesmo. Pois é, esse é o nosso grande objetivo, pensar em tudo para você. Assim, você tem a tranquilidade necessária para focar naquilo que realmente importa, estudar. Foi exatamente por isso que lançamos a assinatura no Estratégia OAB. E ela, como já diz o slogan, até a aprovação. Você já parou para pensar que no grande dia você vai ser testado pelos 5 anos de faculdade em apenas 80 questões objetivas? Isso tudo analisado através ainda de 17 disciplinas. Bom, o que você poderia me questionar é como conseguir focar apenas na preparação diante de toda essa pressão, não é mesmo? A FGV, em março de 2020, divulgou a nova edição do livro Exame de Ordem em Números. Em média, foram necessárias até 3 tentativas para que cerca de 75% dos candidatos fossem aprovados. Consequentemente, 25% precisaram de 4 ou mais tentativas para obter êxito. Todo esforço é para que a sua trajetória seja a mais rápida possível. Miramos e miramos alto para que você realmente seja aprovado de primeira. Mas caso isso não aconteça, nossa preocupação é te manter estudando sem que fique financeiramente desconfortável por tentar novamente. Muitos alunos acabam desistindo pela dificuldade de recursos em manter materiais atualizados na sua segunda ou terceira tentativa. É bom deixar claro, não estamos falando de uma assinatura com renovação anual. Não estamos falando em adquirir um curso e ter acesso às aulas repetidas para sempre. Não, não, não é isso. Você adquire a assinatura OAB até a aprovação, podendo dividir o seu valor em até 12 vezes no cartão. E nunca mais gastará um centavo para estudar para o exame de ordem. Além disso, a cada exame você recebe novos materiais atualizados, tanto para a primeira como para a segunda fase. Tudo novo e por quantas vezes você precisar. A assinatura OAB até a aprovação foi a forma que o Estratégia encontrou de levar ensino jurídico de qualidade para você. Mas não fechamos os olhos à realidade do nosso sistema educacional. Muitos são alunos que precisam conciliar trabalho, estudo, vida, família. Enfim, são muitos aspectos a serem analisados em conjunto com a sua preparação. É por isso que o Estratégia OAB assume todo o risco de te preparar pelo tempo que for preciso. Porque nós acreditamos que você é capaz e verá o sucesso acontecer de forma rápida. Muito mais rápida do que você pode imaginar. Nós já tivemos inúmeras histórias de sucesso. E ajudamos milhares de alunos a conquistar a aprovação no exame de ordem. Queremos que você seja o próximo. O Estratégia, ele conseguiu reduzir o meu tempo da aprovação. Com certeza foi um dos mais importantes passos que eu dei na minha carreira. Tudo que a professora falava estava no PDF. Então meu trabalho era assistir a aula, ler o material e depois treinar. Você não foque tanto estudando por conta, estudando sozinho. Eles pavimentam o caminho para que você siga tranquilo. Graças ao cursinho eu consegui lograr isso de primeira. Eu acho que o curso do Estratégia hoje, na minha concepção, claro, o curso consegue meio que fazer uma razoada ali de tudo que é necessário e que é cobrado para o exame. Estamos aqui por você e para você. Basta você assumir que é capaz e se comprometer com a gente. Não faça promessas de ano novo. Comece a agir. E agora? A sua única dúvida, então, é quanto custaria uma assinatura que te acompanha por prazo indeterminado e até aprovação, não é? Pois bem, essa também foi uma de nossas preocupações. Sabíamos que para alcançar a verdadeira democratização do ensino jurídico de qualidade, não poderíamos cobrar o valor real do nosso produto. Isso, de fato, faria com que não alcançássemos boa parte dos alunos que tanto almejamos. É importante lembrar que muitos candidatos já passaram 60 meses pagando mensalidades em suas universidades de R$ 1.000 e R$ 1.500 para poder concluir a sua graduação. Analisando os preços de um único pacote para a primeira fase da UAB, percebemos que a preparação não ficaria por menos de R$ 900 nos cursos mais baratos. E ainda teríamos a segunda fase, quando o aluno teria que desembolsar, no mínimo, mais R$ 700. O que daria um total de R$ 1.600 para se preparar para um único exame de ordem. Dessa forma, nós do Estratégia UAB decidimos fazer diferente por você. Com a assinatura UAB, você estuda para todos os exames que precisar, sempre com os materiais mais atualizados. E sabe qual é o valor do seu investimento? Apenas 12 parcelas de R$ 129,00, quando assim você se tornará um assinante UAB até a aprovação. Trata-se de um investimento para que você nunca mais gaste um centavo com a sua preparação para o exame de ordem. E ainda com a tranquilidade necessária para focar nos estudos e acompanhado de uma equipe totalmente voltada para você. E calma! Pensou que acabou? Acabou não! Tem alguém muito especial querendo te dar um recado. Afinal, ano novo, você merece uma oferta muito especial. E se você acompanhou o nosso vídeo até agora, eu tenho certeza que você quer muito garantir a sua aprovação na UAB. Acabamos de começar 2021 e já vamos te oferecer a nossa melhor oferta do ano na assinatura UAB até a aprovação. É isso mesmo, pessoal. Até a aprovação. Esse é o empurrãozinho que você precisava para começar o ano focado em conquistar a sua vermelhinha, sim, ela, a carteira da UAB. Então vamos lá. Presta muita atenção no tio agora, porque eu vou apresentar o primeiríssimo lote da nossa campanha promocional, o maior e melhor desconto do ano todo, de todo o ano de 2021. É isso mesmo. Para você que quer se garantir na UAB para sempre, nós vamos disponibilizar somente até o dia 4 de janeiro, às 23h59, um mega desconto para você. É isso aí. A assinatura UAB até a aprovação vai sair por apenas 12 parcelas de R$ 89,90. É verdade? Ou R$ 970,90 à vista. Galera, é inacreditável, mas por menos do que uma prestação de faculdade de direito, você tem acesso a absolutamente tudo o que precisa para ser aprovado no famoso exame da UAB, o nosso exame de órgão. Vamos repassar para que a gente não tenha dúvidas? Vídeo-aulas de primeira e segunda fase completas, livros digitais, mapas mentais, aqueles mapinhas para a gente organizar os estudos, o livrão digital, que é um grande resumo dos PDFs completos, para aquela leitura mais ágil, simulados quinzenais, igualzinho ao da prova para você treinar, correção individualizada das peças na sua segunda fase, cursos exclusivos, como cursos de reta final, jurisprudência, questões comentadas, monitorias exclusivas também, as famosas salas VIPs, onde vocês vão poder trocar ideias com a gente para tirar dúvidas, as trilhas estratégicas, o VADMECUM, o VADMECUM estratégico, que é muito legal, um produto único aqui do Estratégia. Eu quero te lembrar que cada exame você recebe um pacote dentro da sua assinatura, com as novas videoaulas, os novos livros digitais e todo o resto atualizado. Atenção, você não paga nada a mais para ter acesso a tudo isso nos novos exames, pelo tempo necessário até a sua aprovação. Ah, e tem mais! Se você tiver adquirido qualquer pacote do Estratégia OAB para a primeira ou segunda fase, do exame 31 ou 32, o seu desconto é ainda maior. É claro que o Estratégia não ia deixar você na mão. Será mais de 50% de desconto para você, ou seja, para ser nosso assinante, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 69,90 ou R$ 754,92 à vista. Quer o seu desconto especial de aluno? É muito simples. Basta logar no site do Estratégia, entrar na sua área do aluno e pronto. O desconto especial estará lá te esperando. Galera, não importa. Pode levar seis meses para você passar, ou pode ser que você pare de estudar um tempo e volte depois, daqui a dois, três, cinco, seis anos. Se isso acontecer, tudo bem. Você terá acesso aos pacotes atualizados, seja de que ano for, até lá em 2027. É isso mesmo. O que determina o seu acesso à assinatura é a sua aprovação. E ela não vai demorar tanto assim. Você fica conosco até ser aprovado e ponto final. Aconteça o que acontecer. O nosso compromisso é com a sua aprovação. E para que você, não pense duas vezes, somente até a próxima segunda-feira. Atenção! Você tem cerca de 40% de desconto na sua assinatura OAB até a aprovação. Nós decidimos bancar mais de um terço do valor original da assinatura para que você transforme o seu ano de 2021 no melhor ano da sua vida, no ano da virada, no ano da sua conquista. Ah! Se você pagar no boleto, ainda tem mais 10% de desconto. Você nunca verá um desconto maior do que esse na nossa assinatura OAB até passar. Esqueça as promessas de ano novo e comece a agir agora. Corra atrás dos seus sonhos e faça acontecer. A assinatura OAB até a aprovação é a ferramenta perfeita para você alcançar o seu sonho de ser aprovado no exame de ordem e pegar a sua carteira. Vamos fazer um exercício junto? Respira fundo, fecha os olhos. E eu quero que você mentalize o rosto da primeira pessoa para quem você vai contar da sua aprovação no OAB. Pensou? Fique de olhos fechados. Veja o sorriso no rosto dessa pessoa especial. Aquele abraço que você vai dar nela com a sensação de vitória. Agora, abre os olhos. Guarda essa imagem porque ela vai se realizar esse ano. Ela vai se realizar porque o Estratégia OAB estará do seu lado durante toda essa jornada, seja para te apontar o caminho mais curto, mais tranquilo, seja para te mostrar que você é totalmente capaz de ser aprovado sem pressão. Mas aproveita agora a nossa oferta especial de ano novo para você. O primeiro lote somente até segunda-feira, dia 4 de janeiro. Atenção para não perder. Esse descontaço especial para você que em pleno dia 1º de janeiro quis apostar no seu sonho. Investir em você mesmo e ficar conosco durante toda essa transmissão. O link com valor promocional já aplicado está na descrição do vídeo logo aqui abaixo. Basta arrastar um pouquinho. Se permita experimentar o que é ser um assinante OAB até a aprovação e você tem 30 dias sem compromisso para testar toda a plataforma e toda a área do aluno, toda a área do assinante. É isso mesmo. Você poderá usufruir de todas as nossas ferramentas disponíveis, aquelas que eu falei para vocês. Se durante esse período você não ficar satisfeito, o que eu duvido que vai acontecer, a gente devolve 100% do valor investido. Simples assim. Sem burocracia e sem perguntas. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, não é? Mas não. É verdade sim. Vamos fazer de novo para você entender bem o que te espera nesse super pacote da assinatura OAB até a aprovação? Vou te falar de novo tudo o que você vai ter lá. Livros digitais, que são os famosos PDFs completos. Você não precisará comprar livro nenhum. Videoaulas completas para você assistir quantas vezes quiser. Os famosos mapas mentais que ajudam a gente a guardar alguns temas. O livrão digital, aquele resumo quando você tiver sem muito tempo para ler tudo. Simulados quinzenais, igualzinho a da prova que você vai enfrentar. Maratonas quinzenais. Cursos de reta final quando estiver chegando a hora da sua prova. As monitorias OAB. Trilhas estratégicas que vão te orientar o que e como você deve estudar. O VADMECO estratégico, esse super produto diferenciado. E as salas VIP. Vai por mim. Isso é tudo que você precisa e muito mais para que você conquista sua carteira do OAB em 2021. Mas atenção, meu filho. Atenção, meu amigo. Olha aqui para o tio. Seja rápido. Primeiro, porque o próximo exame de ordem já está marcado e já vai acontecer em março. Segundo, porque essas condições são incríveis. As melhores condições que só vão durar até dia 4 de janeiro. 40% dia 4. Dia 4, 40%. Combinou? Guardou? 40% só até o dia 4. Lembre-se, clicando agora no link que está aqui na descrição do vídeo, você tem acesso ao melhor desconto do ano e garante não só a sua preparação para o exame de ordem, para sempre, mas garante a sua aprovação. Ficaremos muito felizes em te ajudar ao longo dessa jornada. E juntos, eu e toda a equipe do Estratégia, caminharemos com você até você ser aprovado. A sua aprovação é o nosso compromisso. Vem com a gente ser aprovado no OAB. E juntos, eu e a gente ser aprovado no OAB. O que é isso?